Quem dança é eles, quem lança é eles, Black Angels Solta aquele pontinho Papazone Papazone e Jodinha Sucesso Papazone Papazone e Jodinha No contato de um do Jodinha Novinha danadinha No contato de um do Jodinha Novinha danadinha No contato de um do Jodinha Novinha danadinha No contato de um do Jodinha A mulher é na bar, toda ali querendo E nesse verão, vai ficar pequeno Fecha na piscina, o cima de bar Num aberto Jodinha, a festa vai rolar Nesse verão Nesse verão Nesse verão é só eu e Jodinha Te prepara papá E as novinhas Tão pra onda e o papai Tá enlouquecendo O bambu tá gemendo O bambu tá gemendo O bambu tá gemendo O bambu tá gemendo Tem biquíni na piscina E o papai tá enlouquecendo O bambu tá gemendo O bambu tá gemendo O bambu tá gemendo Papai Novinha danadinha No contato de um do Jodinha Novinha danadinha No contato de um do Jodinha Novinha danadinha No contato de um do Jodinha A mulher é na bar, toda ali querendo E nesse verão vai ficar pequeno Festa na piscina, muito ou de paz Numa B do Jatinha a festa vai rolar Esse verão vai ficar pequeno, só vai dar eu e Jatinha Numa B de Jatinha a festa vai rolar As novinhas tão pra onda e o papai tá enlouquecendo O pambu tá gemendo O pambu tá gemendo O pambu tá gemendo O pambu tá gemendo De biquíni na piscina e o papai tá enlouquecendo Vai, o pambu vai, o pambu vai, o pambu vai, o pambu vai O pambu vai, o pambu vai, o pambu vai, o pambu vai O pambu tá gemendo O pambu tá gemendo O pambu tá gemendo Até gostoso! Nesse verão vai papar Zona e Jatinha juntam e misturando, papai Ai tui Para o papá, 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 para o pap Vem crescendo O Bambu de Mãe